Entre ela e eu Como é que você vem dizer pra mim Que agora você tem um outro amor É estranho ver você agir assim Ontem mesmo foi tão lindo o nosso amor Me seduziu, brincou com meu coração Agora vem com um lance de paixão Me iludiu, isso não se faz Me responda depois pode ir em paz Entre ela e eu Quem mais te deu carinho Entre ela e eu Quem mais te deu amor Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Entre ela e eu Quem mais te deu carinho Entre ela e eu Quem mais te deu amor Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Como é que você vem dizer pra mim Que agora você tem um outro amor É estranho ver você agir assim Ontem mesmo foi tão lindo o nosso amor Me seduziu Me seduziu Brincou com meu coração Agora vem com um lance de paixão Me iludiu Isso não se faz Isso não se faz Me responda depois pode ir em paz Entre ela e eu Quem mais te deu carinho Entre ela e eu Quem mais te deu amor Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Entre ela e eu Entre ela e eu Entre ela e eu Quem mais te deu carinho Entre ela e eu Entre ela e eu Quem mais te deu amor Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Que tudo terminou